Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Roberto Barreto e estou aqui para falar com você sobre o vestibular 2018.2 da FASB. E o Robinho está aqui comigo e vai dar mais informações. A FASB vai te ajudar a descobrir o seu talento. Eu mesmo sou exemplo disso. Formando do curso de Direito, antes mesmo de concluir, já estou aprovado nas duas fases do exame de ordem da OAB. Por isso, posso dizer com segurança, a FASB vai ajudar você a desenvolver o seu potencial, pois possui o melhor corpo docente do extremo sul da Bahia. Robinho, que novidades a FASB está trazendo para esse vestibular? Roberto, além dos cursos tradicionais, a FASB está lançando dois novos e excelentes cursos, eletrônica, industrial e o procuradíssimo arquitetura e urbanismo. E quem vai estar na coordenação do curso de arquitetura e urbanismo? Olha que maravilha, Roberto. Uma nanuquense da gema, a sobrinha do nosso amigo diamantino, a Ludmila Brito, que tornou-se uma referência na área de urbanismo e arquitetura do extremo sul da Bahia. Pessoal, o vestibular 2018.2 da FASB é neste domingo, dia 10 de junho. A prova acontece às 14 horas. Em Nanuque, é no Colégio Santo Antônio. Confira aí também na tela os locais em outras cidades. E as inscrições, elas podem ser feitas diretamente no site da FASB, que é o ffacis.edu.br barra vestibular, ou pode ser feito também diretamente conosco, para quem for fazer em Nanuque, no nosso WhatsApp, que é 33991401907. Então, pessoal, vamos compartilhar esse vídeo aí no seu Facebook, YouTube, na sua lista de contatos do WhatsApp e faça já a sua inscrição para o vestibular 2018.2 da FASB e descubra o seu talento.